Eu vou deixar de pegar a Marcela de Midei Marcella, Marcela Maria, Marcella Quem você não vai dar uma Marcela Quem sabe não é Marcela Marcela, Marcela Marcela, Marcela Marcela Eu vou pegar ela pelos cabelos vou trazer ela aqui Olá, garosa! Olá, ricos! Maricela! Nossa! Meu Deus! Voici, vai dentro! Meu Deus! Meu Deus é lindo! Meu Deus é lindo! Marzinho, Marci. Ai, não vai tão fobita! Porque você não é que tem? Eu tô muito com a soca Fala mais, Marcos 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 Fala mais, Marcos